Youtube, Eletro Gold e DJs Eletro Gold e DJ Favela, A Ponte dos Dizernos Preciso pedir pra dar valor e sona Preciso pedir pra dar valor e sona Preciso pedir pra dar valor e sona Já não quero mais, já deu sua hora Segura essa galera, foda-se Nunca vi uma mena pra gostar tanto O dia é foda-se, hein? Não se contentei sentar na piroca Colocava na boca tocando punheta Olhando nos olhos pedindo leitinho Ela é santo Eletro Gold e DJs 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 Tchau, tchau.